Olha o som pra tudo que chega aí, rapaziada! Vamos lá! É... é hora! E a vez! É a bateria no caderno! O som pra tudo que... Vai, 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 vai! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Eu sou Matuque! A onda do chá-tá-tá! Agora vai! Está podido! Seu coração está segurando! Vai, vai, vai! A tua crescita está sempre assim! Vixe o cheiro Vamos quebrar gente Agora, subindo como o samba do que Vamos lancheiro Vamos lancheiro Vamos lancheiro Vai, vamos lancheiro Vai, vamos lancheiro Se é quebra, vamos lancheiro Viva o weaker Viva o menos Viva a manchina Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar, curtição E hoje vai rolar Gata menina, não estás quebrada E a briga que está com a briga Não está tudo lá E hoje vai rolar Gustavo Lima e você A garante canta sim Se você me olhar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A garante canta sim Se você me matar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Pensado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir Eu quero ouvir só você, né? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Eu pego essa dúvida E quando eu te pego Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Vai virar a sua mente Vem, 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 vem Bala, 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 bala Bala, 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 bala